Bom dia, Brasil! E as bolsas mundo afora amanhecem com passe de espera nessa quinta-feira, levemente negativas, aguardando o importante dado da inflação ao consumidor americano que deve sair já já, o CPI. Depois de sexta-feira passada, quando o payroll, os dados do emprego do cidadão urbano americano, o caged dos Estados Unidos, veio bem mais forte, foram criadas bem mais vagas do que todo mundo achava nos Estados Unidos, mostrando uma economia robusta, os investidores estão ansiosos para saber se a inflação nos Estados Unidos vai vir mais salgada também, o que poderia impedir novos cortes de juros lá na América, derrubar a bolsa e pressionar o dólar para cima. Mas vale dizer que ontem a bolsa americana lá em Nova York fechou na máxima histórica, no recorde, num nível nunca antes alcançado em toro de ouro! Vamos ver como as bolsas estão lá agora. Lá em Nova, tudo rodando 0 a 0, caindo 0 a 1. E lá na Europa, na média, as bolsas estão caindo 0,2% agora. O barril Brent de petróleo que volta a subir. O Brent está subindo 1,5% agora, está 77 dólares e 70 centavos, com os investidores ainda apreensivos, nervosos, com o contra-ataque que Israel deve fazer no Irã a qualquer momento e pode atingir a indústria petrolífera deles. Mas também está todo mundo querendo notícias sobre o furacão Milton, que chegou na Flórida mais fraco do que poderia chegar. Chegou categoria 3, poderia estar 5, mas que pode ter, de alguma maneira, danificado, prejudicado o abastecimento de petróleo lá no Golfo do México. Já já vão chegar notícias precisas. Bom, o Minério de Ferro caiu 1% essa madrugada ainda ali, mas virou e está subindo 2% em Singapura, com os investidores na expectativa de que a China vai anunciar novas medidas de estímulo econômico na coletiva que eles chamaram para o sábado. Olhe no lance. O índice do dólar, o DXY, está cravado no 0 a 0, mas vale lembrar que o dólar subiu 8 pregões seguidos, com a economia americana super forte, bem robusta, e a expectativa de desaceleração de corte de juros lá na América. As apostas lá na CME, a querida bolsa de Chicago, mostram que as chances de um corte de 25 bips são praticamente unânimes, 87% de probabilidade. Por aqui vão sair as vendas do varejo e o Bitcoin está a 61 mil dólares. Eu sou o Pablo, bons negócios. Oi, Torinho! Fara, urso! Oi, Torinho!